Essa notícia aqui, gente, olha só. Alan, que emissora é essa? Que logomarca é essa? Essa logomarca aqui é da TV Acrítica. Pra quem não sabe, a gente deu notícia com exclusividade aqui. Que a TV Acrítica, e também o Audi TV, também deu com exclusividade, com informações, que a TV Acrítica tá vindo aqui pra Recife, tá indo pra Bahia, tá indo pra Fortaleza, tá indo pra Alagoas. E já chegou o transmissor, novo em folha, tá certo? Vamos fazer os testes lá de transmissão, vai ficar tudo impecável. Tem aqui um áudio do Siqueira, da edição do Alerta Nacional do dia 23 desse mês, em que o Siqueira fala, gente. Vamos acompanhar aqui o áudio do Siqueira. Recife, falta pouquinho, eu tô tão animado, eu tô tão feliz, eu tô tão ansioso pra chegar esse dia, que vocês não têm ideia. Eu e os meus colegas estamos muito ansiosos, ansiosos. Eu quero até pedir já ao de Siqueira, ao Betinho, a todo mundo da equipe aí, pra que cuide, passagem pra gente ir pra Recife, encontrar com o Ricardo Neves, e fazer uma grande festa de estreia lá, né? Não é a inauguração, né? Imagina, os vagabundos, tudo que a gente pega nós, olha que festa, estudo transmitido ao vivo, né? Tá com medo de quê, Cuninho? Tá com medo de quê? Então, aguardem, Recife, aguardem, tá tudo prontinho, agora é parte burocrática agora, só. Eu acredito que é o inverso, agora é técnica mesmo. O transmissor novo chegou, já chegou o transmissor, tá em Recife, tá em Recife. Chegou o de Minas, chegou primeiro, foi o contrário, chegou primeiro de Belo Horizonte, era pra ser assim, primeiro Recife, depois Belo Horizonte, aí trocaram. E pra nós foi maravilhoso, porque BH nos abriu os braços pra todos nós. Recife, falta pouquinho, Recife. Deixa eu tirar aqui, o áudio do Siqueira aí, né? Ele falou aí que tá vindo novidades na TV, na TV Acrítica Recife, tá certo? Tá vindo muitas novidades na TV Acrítica Recife. Vai ser um sucesso, gente, vai ser um sucesso a TV Acrítica Recife. E de si, cada zona da Mata de Pernambuco tem que funcionar aqui também, que a gente quer assistir a TV Acrítica, tá certo? Vai vir novidade, gente, também, como o Siqueira falou, vai vir muita novidade. Vai ter repórter em todo o Brasil da TV Acrítica. Já começaram, Gabriel, a veicular reportagens das afiliadas da TV Acrítica e filiais, lá no Alerta Transpontinho. Já começaram a veicular, já não tem mais muitas notícias do Amazonas. Tá tendo notícias lá do Amazonas e também de outros, de outras afiliadas e filiais lá da TV Acrítica, tá certo? Então, todo sucesso pra TV Acrítica, tá certo? Vai ser sensacional, tá certo? Eu gosto quando a empresa cresce, porque quanto mais uma empresa cresce, mais emprego, mais renda e etc e tal. Tem gente que não gosta, mas é porque o povo não pensa nas famílias, né, Gabriel? Não pensa na renda e etc e tal. Sim. E notícia aqui mesmo do nosso... Do Fala Mais Oficial, tá certo? Tá aí a notícia completa do Fala Mais Oficial. Tá aí a notícia completa do Fala Mais Oficial.